salve galera beleza eu sou o Sidney bem-vindo ao canal Sidgames aí pessoal tem a narração aí do Kleber Machado aí para eFutebol PS 2020 beleza eu vou tá deixando o link na descrição aí embaixo aí para vocês estarem fazendo o download aí e no decorrer do vídeo aí a gente vai ensinar vocês aí como baixar como instalar certinho aí beleza o arquivo vai vir em rar aí então vou deixar o certinho na descrição aí assista o vídeo aí para não perder nada e lembrando vocês aí que a gente tem a opção que seja membro aqui para quem quiser estar sendo um membro do canal do canal pode estar sendo um membro aí do canal aí beleza fica à vontade por apenas 2,99 você pode estar sendo membro do canal e para quem é assinante do youtube prêmio não paga nada para ser membro beleza você assinando o youtube prêmio você vem aqui tudo que seja mesmo você não paga nada beleza e eu quero deixar um salve aqui para os nossos membros aqui ó apenas um homem jogos com gamer velho detonaz worldgamer aqui que é parceiro também é o game oficial valgames piracicaba galera eu preciso que vocês passem lá dá uma força para essa galera aí beleza vem no meu canal aqui clica aqui na foto deles que já vocês vão já vão ser redirecionado para o canal deles aí beleza para dar essa força lá garanto vocês vão curtir muito o conteúdo deles também beleza então vamos para o vídeo aí e eu vou estar ensinando vocês como fazer o download agora do arquivo beleza então vamos lá vamos clicar nesse link que eu vou deixar na descrição aí ó esse link aqui beleza eu vou estar mostrando para vocês aí como vocês vão estar baixando beleza aqui é o seguinte para quem usa esse programa aqui ó a debocqluse você desativa a debocqluse tá vendo ele vai pedir para desativar você desativa a debocqluse beleza e atualiza a página você atualizando a página ela vai abrir aqui de novo e vai te dar uma contagem aqui eu já desativei pô peraí atualizar pronto acho que agora agora acho que foi pessoal vamos ver isso agora foi aí que que acontece você vai abrir essa página aqui para você depois que você desativar o bloco beleza vai aparecer essas mãos aqui apareceu isso aqui você clica em bloquear beleza aí que que vai acontecer aqui você vai clicar em continue aqui ó clica em continue beleza vai abrir essa janela fora aqui você não espera carregar você fecha aí você vai clicar de novo vai clicar de novo aqui beleza ele vai carregar a página e vai abrir de novo aqui uma outra janela com a contagem aqui ó vai aparecer essa mensagem aqui você clica em quadra galera não clique em permitir clique em quadra beleza ficou em quadra abriu a janela você fecha e aguarda a vantagem a zero a contagem aqui você vai clicar em obter link você vai obter o link aqui você vai chegar aqui no zip char aqui aonde eu postei o link beleza do quebra a narração tem apenas 130 140 megas aí aí você vai clicar aqui fazer download beleza você vai fazer o download da da coisa aqui está baixando aqui ó levanta baixando aqui a narração a gente eu não vou baixar aqui que eu já tenho baixado beleza mas vocês fazem download aí quando fazer o download vocês clica aqui ó mostrar na pasta beleza e vocês vão achar onde tá onde foi o tal arquivo eu vou cancelar aqui beleza cancelei aí vocês podem fechar isso aqui pode fechar a janela aqui aí o arquivo vai estar aqui ó vocês vão estar aqui galera vocês vão instalar aqui ó vocês vão clicar em rar vocês têm que ter o em rar aí beleza então eu vou deixar o link do em rar também para vocês aí vocês vão baixar o em rar instalar para quem não tem instalado mas a maioria sabe usar né aí você vai extrair aqui é extrair para creber machado beleza você vai sair para creber machado aí aqui dentro vai ter o arquivo aqui ó vai ter a pasta aqui vai ter os arquivos aqui é esse arquivo aqui ó isso aqui é o link dos canais esse é meu primeiro canal e o ps camisa 10 agora é o segundo canal meu beleza então quem quiser visitar esse meu canal aqui também esteja à vontade esse canal que já tem as opções de membro ativa quem quiser pra ser um membro lá fica à vontade e esse canal que eu faço outro inclusive quando está batendo dois carros agora votou a sorteia no outro simulador 2 original beleza então aqui é o ps camisa 10 é o link para você visitar e aqui é o conteúdo vai fazer o que você vai copiar esse arquivo aqui ó em branco você vai clicar aqui no botão direito o botão direito copiar aí você vai fazer o que você vai vir aqui na sua existência vai clicar aqui em ps beleza vamos por que está em outro jogo aqui por exemplo você vai clicar aqui em ps aí você vai ficar aqui com botão direito você vai vir propriedade você vai vir aqui nessa aba que arquivos locais você vai vir aqui navegar pelos arquivos beleza aí aqui você não vai jogar o arquivo aqui dentro você vai clicar aqui em download download não se vai clicar aqui em data data aí clicou aqui em data você vai clicar nesse espaço em branco aqui ó clicou nesse espaço em branco aqui Você vai colar o arquivo, beleza? Você vai colar o arquivo e vai clicar substituir Substituir o arquivo, beleza? O arquivo foi substituído Tá aqui a narração, beleza? Se você quiser fazer um backup do seu antes de substituir Você pode também, beleza? Caso dê algum erro Então é recomendado que você faça um backup Mas eu não faço backup, porque eu já sei que a narração funciona, né? Aí você pode fechar isso aqui, beleza? Você pode fechar essa janela aqui também Aí você pode abrir o jogo aqui de boa Vamos abrir o jogo aqui de boa pra gente Ver que eu vou mostrar pra vocês que a narração tá funcionando, beleza? Aí eu peço pra vocês aí que vocês instalem certinho Siga o vídeo Assista o vídeo como que instala Como que baixa Porque às vezes você vai clicar ali e vai abrir outra aba Muitas pessoas se perdem ali, entendeu? Então a gente tá explicando certinho no vídeo aí Pra você tá fazendo o download aí E tá jogando o seu jogo com a narração do Kleber Machado, beleza? A narração é a narração 3.0 E tá bacana a narração, tá da hora, beleza? Então abrimos o jogo aqui Vamos aguardar aqui Ele abrir E eu vou tá mostrando pra vocês aí que o jogo tá completo, beleza? E aí o jogo abriu aí, galera Vamos esperar o jogo carregar aí, beleza? Aí ele carregando aí E eu vou tá trazendo pra vocês aí o crack, beleza? O crack do jogo versão 7.0 Da DLC 7.0 Que o jogo foi atualizado agora em junho Vou tá trazendo aí amanhã ou depois do vídeo aí Então fiquem ligados aí, beleza? O jogo tá aberto aqui E eu vou tá mostrando pra vocês agora Que a narração está funcionando perfeitamente Vamos lá Vamos lá Esperar abrir aqui Eu não lembro se eu tirei as músicas Depois eu tiro Lembrando que quem quiser tá dando a força no canal aí Esse canal aí vai ser focado só em jogos de futebol, beleza? Não vou tá trazendo outros conteúdos pra esse jogo Vou tá fazendo pra esse canal Vou tá fazendo o Master League Vou tá fazendo o Rumo Estrelato Jogando como goleiro Rumo Estrelato jogando como Como jogador mesmo Vou tá fazendo as Master League Vou tá fazendo o My Club, beleza? E é isso aí Espero que vocês curtam aí Que vocês se divirtam, beleza? Então vamos aqui pro jogo Vou brincar uma partidinha aqui Rapidinho Só pra vocês verem que Está tudo ok Que a narração está funcionando Tentura aí Aí vocês vão aceitar esse termo aqui, beleza? Vai ficar de boa Meu jogo tá dando uma lagadinha, pessoal Porque eu tô Tô baixando o The Witcher aqui, beleza? No controle Vamos jogar aqui Eu vou jogar uma Master League, beleza? Tô jogando uma Master League aqui Vou continuar o jogo Não vou jogar a partida inteira Só pra vocês verem que Está realmente funcionando a narração Espero que vocês curtam aí Eu sou meio ruim no futebol Ainda tenho que aprimorar muito Mas aí vou tá iniciando Uma nova Master League aí Pra série no canal Desde já Já peço pra vocês aí Que opinem aí Pra quem quiser dar uma opinião aí Sugestões de compra de jogador e tal Eu vou iniciar com Vou tentar iniciar com o time brasileiro mesmo Porque eu gosto mais de jogar com o time brasileiro Mas O pessoal pede pra jogar com a Juventus Com a Milan também Tenho aí gravado Outra série Mas eu posso tá começando também Beleza? Aí a gente vê Depende do comentário de vocês aí Feedback de vocês Eu vou Tá vendo o que eu vou decidir aí Se eu começo com o time brasileiro ou não Então eu peço que vocês deixem no comentário aí E vamos aí pra partida Só pra vocês verem que a narração tá Supimpa A narração tá 10 Então é isso aí Eu vou cortar a cena aqui Pessoal tá dando uma alagada aqui Porque aí eu tô Instalando aqui um jogo aqui, beleza? Tô fazendo o download dele na verdade Não tô nem instalado Mas tá funcionando a narração Que passe Bandeira já parou e marcou a posição de impedimento E realmente, olha lá Bem à frente ali E o impedimento marcado Bateu pra frente A bola tá em jogo De novo Se vocês olharem na minha barra de tarefa embaixo Aí ó Tô cheio de coisa aberta aí Beleza? Por isso que tá lagando o jogo Deixa eu pausar aqui pra tirar essa tela aqui Então é por isso que tá dando uma lagada Beleza? Mas o jogo funciona Perfeitamente A narração está funcionando perfeitamente A torcida chegou a gritar que vinha ladrão atrás Deu uma cochilada Deu uma cochilada Perdeu uma bola Cruzamento pra área Corre lá Pega essa bola Ah, não acredito O cara perdeu essa chance Pode até arriscar o chute Olha o perigo Aí que é o perigo Aí tem que tomar cuidado Olha o perigo E agora tenta ser rápido no contra-ataque Eu acho que o legal é exatamente o que o treinador Dá essa possibilidade Pra esses jogadores conseguirem se expressar da melhor maneira dentro das suas A torcida chegou a gritar Que vinha ladrão atrás Olha a boa arrancada Ah, o cara tem que ficar na minha frente, né? O ruim da Master League é isso, pessoal Os caras se não raciocinam Ficam parados na frente Um do outro É uma coisa, viu? Boa bola na entrada da área Houve um desvio em escateio Houve um desvio em escateio E aí Vamos escapar Ah não goleiro Vai nessa bola Deixa eu só dar um olhar Aqui galera que eu estou instalando o jogo É por isso que está lagando Vou até mostrar para vocês aí Está vendo Estou instalando o teu It E3 aqui É por isso que está lagando um pouquinho Beleza Mas está quase acabando Esses goleiros Fala sério O goleiro do Master League É uma Uma zica Naturalmente facilita Porque você sabe que o visitante Às vezes vem com um sistema de jogo Mais fechado Para poder Dificultar As tuas ações ofensivas Faz a abertura Tenta a jogada Não estava Não estava não Mesmo com a jogada Parada A torcida gostou da chegada do time Na hora do passo Acho que não estava não Vai fazer o lançamento Vai fazer o lançamento Buscando o campo de ataque Boa bola na entrada da área Fez bem a jogada Foi na bola o toque Olha o perigo Olha o perigo Que coisa Lançamento Bola bem lançada Esses cara É horrível de passe Isso é louco Tem todo mundo Que pôr pela forma Lançamento Buscando o campo de ataque Bateu para frente A bola está em jogo A abertura não foi boa Nada bom Nada boa Aí tem que tomar cuidado Saiu 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 Galera Vou jogar o jogo inteiro Então hein Só para a gente Dominou Bateu Disparou lá pela esquerda O jogo está tenso Não consegue chegar No campo de ataque Criar a chance de gol Porque abusa justamente Dessa ligação direta Abusa Mas é isso aí galera Valeu aí Eu vou deixar para vocês Vocês viram aí Que está funcionando Beleza Talvez ele não disse O nome do time Porque já é um jogo Salvo Um salvo Do jogo original Depois antes de craquear Entendeu Mas eu vou Estar trazendo o jogo A Master League nova aí E eu vou estar confirmando Se ele vai evitar O nome do time Beleza Mas é isso aí Espero que vocês tenham curtido aí Faça o download aí Assiste o vídeo shortinho Beleza E é nóis Tamo junto Se inscreve aí Deixa aquela Joinha Aquele positivo Para dar aquela força E é nóis Tamo junto Fui